Eu, você, nós dois Já temos um passado, meu amor Um violão guardado, aquela flor E outras minhas mais Eu, você, João Girando na vitrola sem parar E o mundo dissonante que nós dois Tentamos inventar, tentamos inventar Tentamos inventar, tentamos A felicidade, a felicidade A felicidade, a felicidade Eu, você, depois Quarta-feira de cinzas no país E as notas dissonantes se integraram Ao som dos imbecis Sim, você, nós dois Já temos um passado, meu amor A bossa, a fossa, a nossa grande dor Como dois quadradores Lobo, lobo, bobo Lobo, lobo, bobo Lobo, lobo, bobo Lobo, lobo, bobo Eu, você, João Girando na vitrola sem parar E eu fico comovido de lembrar O tempo e o som Ah, como era bom Mas chega de saudade A realidade é que aprendemos com João Pra sempre ser desafinado Ser desafinado Ser desafinado Ser Chega de saudade 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 Legenda por Sônia Ruberti